Oi gente, iniciando mais um vlogzinho aqui pro canal e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou fazer um cozinhando com vocês. Agora já são 11 horas da manhã, eu tô indo lá no mercado pra comprar carne, porque eu quero fazer uma carne de panela com batata, eu acho que eu nunca fiz carne de panela com batata aqui no canal, mas enfim, vou gravar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, gostem de vídeos assim, deixa bastante like aí pra me ajudar, se inscreve também se você não for inscrito e é isso, né gente, eu vou levar vocês lá no mercado pra eu comprar as coisinhas, espero muito que vocês gostem e bora pra mais um vídeo. Gente, tô aqui escolhendo a carne, só que agora eu não sei qual que eu pego, tem esse colchão duro aqui, ó, tá R$20,00, e eu não sei se eu pego no açougue, ó, tem o peito R$19,57, aí aqui tem essas costelas aqui também, ó, costela ripa, tá R$31,16. E agora, gente, tô na dúvida, eu acho que essas aqui todas são pra cozinhar, ó, pelo formato que elas tá cortadas, aí tem colchão duro, colchão duro, tem umas aqui, R$20,00. E agora uma cebolinha, pra poder colocar, uma salsinha, né, e uma cebolinha, pra poder colocar. E agora eu vou pegar só uma batata. Gente, decidi também pegar uma pimenta assim, ó, pra eu poder colocar, né, pra ficar mais gostoso. Só que eu não sei qual eu pego. Eu acho que são todas iguais. Acho que eu vou pegar essas... Vou pegar essas aqui, ó. E prontinho, gente. Vai fazer só isso. Gente, já voltei do mercado, aí eu trouxe carne, né, que é pra fazer a carne de panela. Aqui deu R$30,28. Aqui tem um quilo de picadão de carne. A moça falou que era boa pra cozinhar, então eu pedi essa. Aí aqui tem colorau, porque eu estava sem colorau. Aí eu peguei um pouco mais de batata. Peguei cebolinha. Peguei salsinha. E peguei essa pimenta aqui, ó, pra colocar. Aí aqui é opção pimenta e sortida. Tem pimenta bode, pimenta de cheiro. Enfim, vários tipos de pimenta. Aí eu vou tirar a pimenta de cheiro pra poder colocar. Eu acho muito bom o gostinho que a pimenta de cheiro dá na carne de panela. E tudo isso aqui, galera, deu R$45,91. E é isso, né? Agora, bora começar a cozinhar. Bom, gente, primeiro passo... Primeiro passo aqui é começar a triturar a cebola e o alho. Vocês me perguntam muito um de onde que é esse triturador. Eu comprei num lojinho de variedade, mas tem na Shopee, tá? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já lavei aqui as batatas, ó. Eu vou usar esse importadorzinho aqui, que vocês sempre me perguntam também de onde que é. Comprei numa lojinha aqui pertinho de casa, mas se eu achar na Shopee, deixa o link aí pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu já vou cortar aqui as batatas. Eu cortei aqui as batatas, agora a gente vai pra panela. Bom, gente, agora a gente já tá aqui na panela. Já coloquei ali a água pra poder esquentar. Vou colocar um fiozinho de azeite. Vou colocar aqui alho e cebola. Eu já tinha triturado. Esperar dar uma espetada nela. Tem a cebola já derrubada, agora eu vou colocar aqui a carne. Eu comprei um quilo, mas eu não vou colocar todo, porque é muita coisa pra mim. Então eu vou colocar só mais ou menos metade daquela carne. Eu vou colocar aqui dentro. Gente, ó, já coloquei aqui a carne. Agora eu vou esperar ela dar uma selada pra mim poder depois vim pôr uns temperos e com a batata. Tô aqui tirando o negocinho que eu achei que fosse salsinha. E não é salsinha, eu peguei coentra. Mas sem problema não, gente. Eu vou usar do mesmo jeito que eu também gosto de coentra. Eu não conheço, eu conheço só pelo cheiro, sabe? Aí eu já vou picando aqui a salsinha, né, pra poder colocar. E também já vou picar também uma pimentinha de cheiro. Gente, a carne já comeu, ela já deu uma selada. Agora eu vou vir com os temperos pra ficar sal, colorau, pimenta do reino, chimichurri. E por último, eu vou colocar um pouquinho desse tempero baiano aqui. E decidi colocar um caldo de carne. Agora eu vou mexer aqui. Gente, fica assim, ó. Aí agora o que eu vou vir colocando é a salsinha e... A salsinha não, a cebolinha e o coentro. Vou colocar aqui também já a pimenta de cheiro. Vou colocar as batatas. Ó, e agora eu vou vir colocando a água. Aí eu vou colocar até cobrir. Se você quiser colocar a batata depois que ela tiver um tempinho já cozinhada, você pode colocar também, tá? Mas eu já vou colocar aqui junto, porque eu acho que a batata não vai desmanchar, né? Pelo menos eu acho. Vou tampar aqui e vou deixar cozinhando por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Gente, já comecei aqui também já a fazer o arroz. Tô só esperando agora a carne cozinhar. Fiz uma saladinha. Fiquei mais coentro e cebolinha pra poder colocar na carne enquanto ficar pronta. E é isso, ficando pronta aqui eu volto com vocês. Gente, ó, já ficou pronta a carne. Ficou 40 minutos, tá? Aí eu coloquei mais coentro e cebolinha, porque não quer demais, né? Tá bem cozidinha, ó. E agora... Vou só dar uma mexida aqui, ó, pra misturar o coentro. Aí como eu tinha mostrado pra vocês, né, a salada. E aqui tá o arroz. E é isso, né, galera? Agora partiu comer. Gente, e olha o tamanho desse prato. Ficou muito top, sério, gente. Já experimentei, ficou muito temperadinho, ficou muito gostoso. Tempero, gente, é a gosto, tá? Se você quiser colocar salsinha e não coentro, você pode colocar. Se você quiser colocar outros temperos, você também pode colocar. É bem a gosto, tá? E é isso. Agora, para tio comer. Gente, ficou muito bom. Ficou desmanchando. Muito top. Gente, é isso. Já comi, como vocês viram aí. Agora, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostou, não se esquece de avaliar o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!